Peguem as fases das suas vidas, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, as coisas que eram importantes para você, para a gente, eram absolutamente diferentes. Se a gente fosse ancorar um propósito para cada uma dessas fases, a gente ia perceber que não existe um grande propósito na vida, que os nossos interesses, o que é importante, o que a gente ama, vamos usar aqui, amor, o que a gente ama, muda o tempo todo. Então, o conceito de ter algo final na nossa vida, que vai ser o motivo da gente acordar, levantar e respirar, é quase ingênuo, é quase infantil, porque isso não vai existir. Isso vai existir para pouquíssimas pessoas, eu já fui muito apaixonado pelo mundo executivo, não sou mais, mudei completamente, faço uma coisa completamente diferente hoje e não me vejo mudando de volta para o mundo executivo. Mudou o meu propósito? Ué, mas esse propósito, essa grande coisa existencial, não mudaria? Então, eu tenho essas questões, sabe? Eu acho que é muito perigoso a gente estabelecer um propósito, colocar toda a nossa energia ali, e quando a gente vê, a gente está lá, chegou naquele porto, mas a brisa não é tão gostosa quanto eu achava que era, a água não está tão quentinha quanto eu achava, o barco está balançando, está ficando ingênuo, é tudo diferente do que a gente imaginava, então, muito cuidado, eu falo que o que a gente deve buscar primeiramente na nossa carreira é algo que está alinhado com o que a gente quer, é algo que está alinhado com o que a gente quer. E quando a gente começa a descer um nível agora, e ir para o que você falou sobre, poxa, ser feliz no trabalho, o que é ser feliz no trabalho, o que é buscar essa satisfação no trabalho? E aí que acho que a gente está na carne agora da nossa conversa. Eu falo que, antes de mais nada, isso precisa passar por uma grande reflexão. Eu falo que, quando o assunto é a nossa carreira, a gente faz coisas que soam insanas, e uma delas é, a gente não reflete nada sobre o que é uma carreira, o que é um trabalho, o que é importante para mim. As pessoas chegam para mim, Luciano, eu não estou feliz no meu trabalho. Eu, por que você não está feliz no seu trabalho? Ah, eu ganho pouco, eu estou aqui mais, eu ganho pouco. Aí chega o outro, ah, não estou feliz no meu trabalho, por quê? Ah, não gosto do meu chefe, não é inspirador. Está aqui mais, meu chefe é inspirador. Eu falo que a gente não pode ter a nossa corrente amarrada só em uma dimensão na nossa carreira e no nosso trabalho. A gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa olhar e falar assim, o que é importante para mim? É dinheiro, é um chefe inspirador, são as pessoas ao meu redor, é a indústria. O que é importante para mim? E ali começa uma construção do que eu chamo de satisfação de carreira. E aí E aí E aí Obrigado.